O tempo passa, os anos se passam, décadas, séculos, tudo muda, o mundo mudou. E a humanidade? O ser humano, ele muda? A essência dele muda? Com a diretora do Dale Carnegie, Mariana Garcia. Mariana, o tempo, o mundo hoje é outro. E o que você diria sobre o ser humano? Aquele ser humano do século passado, ele é o mesmo? Olha, Lelinha, hoje quando a gente fala das mudanças, elas estão cada vez mais rápidas e maiores. E a gente também tem que acompanhar isso. Então, claro, nós vamos mudando. Agora, talvez a nossa essência, aquela essência do ser humano que está aqui para evoluir, para ser melhor, os interesses mais íntimos nossos, talvez esses não mudem. Um exemplo disso é a Dale Carnegie, que está há mais de 100 anos no mercado, como uma empresa sólida, forte e desenvolvendo ser humano, trabalhando com pessoas. Então, a gente vê que os conceitos de Dale Carnegie, quando fala de pessoas, ainda está muito atual. O mundo mesmo, dependendo do país, até no nosso próprio país, cada região tem uma cultura diferente. A gente está em mais de 90 países e desenvolve a essência do ser humano. Por quê? A gente sempre quer ter capacidades, habilidades melhores, para chegar a objetivos que a gente deseja, para ter relacionamentos melhores conforme a gente deseja. Então, a gente desenvolve essas habilidades ligadas à personalidade. Por isso que há mais de 100 anos, isso a gente consegue fazer. O que é o Dale Carnegie? Dale Carnegie é uma empresa global de desenvolvimento de pessoas, que ajuda as empresas a prosperarem através das pessoas. E assim, claro, as pessoas também. Olha que legal! E é possível, Mariana? É possível. A gente tem, claro, cada um tem a nossa personalidade própria. E tem alguns aspectos dessa personalidade que podem ser desenvolvidos. Por exemplo, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, o quanto de interesse genuíno eu tenho nas pessoas, e quando eu faço isso, que tipo de relacionamento, que tipo de vida que eu tenho com essas pessoas. Então, às vezes eu tenho uma personalidade mais introspectiva, e aí a consequência é eu não me relacionar tanto. Não gostar de conversar com as pessoas, por exemplo, ou não ser muito interessada no que elas falam, né? E isso acaba acarretando consequências para os objetivos que eu traço. Às vezes na empresa, às vezes na minha carreira, às vezes em ter relacionamentos mais sólidos, né? Então, quando a gente trabalha ferramentas para conseguir lidar com isso, então eu tenho uma gama de possibilidades para me relacionar com pessoas. E aí, quando eu parto para a ação, claro, eu começo a criar uma nova habilidade, um novo jeito de ser. E aí, quando atinge o ser, então eu começo a ter mudanças significativas, assim, inclusive transformadoras. Olha só que bacana! E você diria, as pessoas que procuram o Delcarnic, elas procuram com um foco profissional ou pessoal? Geralmente, tem as duas coisas. Geralmente, o mais comum é o profissional, porque ali a gente está a maior parte do nosso tempo dedicado, e é onde a pessoa consegue perceber as dificuldades que ela tem. Às vezes, ela não consegue associar que essas dificuldades no aspecto profissional têm a ver com a forma dela agir e ser. Então, como às vezes está superficial e às vezes está difícil, realmente ela vem nos procurar por conta do profissional. Mas aí ela percebe que isso está totalmente ligado à forma dela ser. E aí, ela vai transformando ela para que assim dê um resultado como consequência na parte profissional. Mas é impressionante! Eu não sei o que vocês fazem, mas quando você ouve alguém que fez Delcarnic falando de Delcarnic, eu falo, meu Deus, o que elas fazem lá? É, realmente quem faz, eu acho que é pelas ferramentas surpreenderem também as pessoas. Elas vêm buscando coisas que elas acham que elas precisam atingir, profissional ou pessoalmente. E elas, acho que têm uma expectativa de ver X ferramentas. E aí, quando ela chega no treinamento, que ela vê a qualidade da metodologia e o quanto essas ferramentas são tão simples de serem praticadas, inclusive, de serem vividas, ela tem realmente uma superação de expectativa. E aí, ela se torna um apaixonado por Delcarnic, que a gente costuma dizer. E aí, ela vem fazer outros programas de treinamento e evoluir mais em outras habilidades mais específicas, às vezes. Bom, gente, é terça-feira, dia 18? Terça-feira, agora, dia 18. Bom, eu já estou sabendo, porque eu estarei lá. Vai ser uma única. Ah, obrigada, querida. Começa um... é um curso que a gente fala? Isso, um curso. É o principal dos treinamentos da Dale Carnegie, que desenvolve relações humanas, comunicação, controle de estresse, autoconfiança, liderança. E nós estamos iniciando uma turma com várias empresas, vários gestores presentes lá. Bom, é terça-feira agora, e estamos no final de semana, mas digamos que... Ai, eu quero saber, eu quero... Dá tempo ainda? Dá tempo de se inscrever, de participar desta turma? Sim, ainda dá tempo. A gente está fechando as últimas vagas para essa turma, que vai começar agora em fevereiro, e já abrindo novas inscrições para a próxima turma. Então, quem precisar de mais informações, pode entrar em contato pelo WhatsApp. É isso aí, gente. Prazer estar com você. Muito obrigada, querida. E falar de desenvolvimento humano, levar para você como você pode se desenvolver, é algo sensacional. O eu da gente é o que a gente tem de mais importante, não é? Agora, nós vamos para os nossos comerciais, e no nosso próximo bloco, decore. Música 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 Música